Hoje tu senta, tu fica Vou fazer vacaçô Hoje tu vais, tu vais, tu vais, tu vais, tu vai sentar Vou rebola, vou rebola, vou rebola Tô rebolando por baixo e vou sentando por cima Quero ver se tu aguenta a pegada da menina DJ T-Marx, eu vou mandando assim pra tu Pode vir Vem bota, 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 bota o peru Vem bota, 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 bota o peru Bota, 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 bota o peru DJ T-Marx, eu vou Mandando assim, tô assim, tô assim, tô assim, tô assim pra tu Foi, foi, sim, tu gosta de acessar então Apeje o pé e escute Alisson Real, uma espiga do YouTube Hoje tu senta, tu quica Fazer bagagem Hoje tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentar Hoje tu senta, tu quica Hoje tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentar Vou rebolando por baixo e vou sentando por cima Quero ver se tu aguenta a pegada da menina DJ Timarques, eu vou mandando assim pra tu Pode vir, vem bota, 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 bota o peru Vem bota, 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 bota o peru DJ Timarques, eu vou mandando assim pra tu Vem bota, vem bota, vem Vem bota, vem bota, vem bota Vem sure! Eu vou mandando pra tu Doxrasio! Dia 6 H